Música Fala rapaziada, mais uma vez aparecendo por aqui Vamos gravar um vídeo para o canal Novamente Estamos em um rali Chama que herói Já estamos aquecendo as máquinas As botinhas estão aqui Hoje eu trouxe uma câmera no capacete Vou tentar filmar O áudio não é tão bom Porque eu não tenho microfone ainda Mas vai dar para vocês sentirem um pouco da adrenalina Vou mostrar para vocês um pouco Das largadas A gente se posicionou na próxima largada Vai largar aqui Então vou deixar vocês por dentro de tudo aí Já tem o drone ali para fazer a filmagem Chegando mais um 4x4 A gente vai dar uma olhada no ZTV ali Isso aí é ferramenta Ferramenta Os bichos estão rasgando Agora eu vou ver esse tranquilo Com pressão Com pressão Os bichos estão rasgando E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E uns bichão maior. Então aqui essa primeira volta, foi uma volta teste, para a gente fazer o reconhecimento da pista. Gostei bastante, mas não estava marcando o tempo, então não consegui informar para vocês o tempo que eu consegui fazer. Mas foi bem legal essa volta. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Prenou o câmbio. Na mesma curva. Já era. Até a corrida. Quebrar a maneta de novo. Eita só o barbico. Na mesma curva. Vamos lá. 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 Ah tá, não de novo, na mesma curva, tem que rodar de primeira agora Perdeu o pedaço de marcha A ver o tabir Sobrou também Já na cara dele Pega a loucura aqui essa porra Perda do caralho mesmo É muito areão porra Se vai deixar eu correr de novo Galera, vou ter que tentar ajeitar esse pedal Não dá pra voltar assim não Vou tentar aqui, mas não dá pra voltar assim não O negócio tá Esmantelado É só pra não cair pra cima dele aqui Né? Tem que pegar aqui bicho pra puxar Mas porra que o motor tá quente, pô Quente pegando fogo E o bicho aqui é Eita Caralho Acho que agora ele Bora ver Se vai É galera Mas se eu voltar por aqui é muito perigoso O que é que eu vou fazer Vou pegar um TV destino e acaba tudo Caralho É meu dedo porra O cara do 45 de novo E a fazenda é aonde? A fazenda é pra lá Perdi Cair Cai Cair Na, ta de bom Só não tá entrando mas Tchau, 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 tchau. É, o dia da caça, o outro é do caçador, né? Felizmente hoje não deu, mas acontece que eu saio do meio que esse bicho é meio duro. Vai, chama. Eita, besta, merda. Coelhão da porra. Mas tá bom, né, galera? O que vale é que eu vim, brinquei. Me diverti. Cair faz parte, mas desistir jamais. Se toda queda que você levar na vida, você desistir, você não vai alcançar nenhum objetivo na sua vida. Então que esse vídeo de hoje é de exemplo pra você que tá um dia difícil e pra você que tá passando por uma situação ruim, que não desista, velho, não desista. Não desista de nada, velho. Tá aí, é, tô feliz, não me machuquei, quebrei mais uma maneta. Mas o que vale É a brincadeira, né? Então vamos lá, vamos encostar. Vamos ver se sobrar pelo menos um décimo lugar pra mim, eu tô feliz. É, meu tempo também não foi tão ruim. Eu posso perder, ser desclassificado por conta dessa. Mas o que vale é a brincadeira, né? É, meu tempo também não foi tão ruim. Peraí do céu, tem quantos quadriciclos? Eu só vejo quadriciclos largando. Caiu. 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 Não, não Só não entrou mais marcha, pô Aí como é que eu terminava Pela embreagem era de boa Foi, pô, mas eu tentei puxar Me queimei, aí de boa